Salve, salve família Motovlog! Diretamente do bairro do Bom Jardim Passando aqui na areninha, né? O Alts me induziu a gravar esse vídeo, né? Não sei se vai dar muito certo ou não, mas vamos que vamos, né? Resolvendo dar esse rolezinho depois de uma semana de trabalho Só trabalhando o dia inteiro Estamos passando aqui na areninha O bairro mais conhecido de Fortaleza Bom Jardim A cidade da paz Salve, salve galera! Tá aqui querendo dar palpite aqui Eu não dou palpite nos vídeos dele, né? Então deixa eu gravar Sabe o que dizia a frasezinha que ele fala no início, né? Tá piscando, tá gravando Vamos lá A gente não planejou um destino, não, né? Mas vamos que dá um rolezinho, né? Olha como é tranquilo com o Jardim Casalzinho Para Bairro tranquilo Favorável Casal ar livre, né? Eu sei Gente, eu não sei muito Tem muito assunto, não, né? Vamos falar do Meu dia a dia E não trabalhar Certo? Eu me acordo Eu acordo sete horas Certo? Para sair para trabalhar Dez para as oito Trabalho num bairro Muito conhecido Aqui de vocês Certo? Trabalho na aldeota Minha jornada de trabalho É Um pouco excessiva Mas compensa, né? As coisas aqui De domingo É tudo fechada Você Quer ir para um lugar Quer uma sorveteria Uma pizzaria O dia mais Dia melhor Que pode se vender São os sinais de semana, né? O pessoal inventa de fechar São empreendedores, não Se começam a estar aqui Não sabem Ler a mente humana A gente está passando aqui Pela obra do governo Certo? No Bom Jardim Parece Que é um depósito Da polícia militar Algo assim Só sei que vou Gastar Mais de Meio milhão Para fazer essa obra Tomara que não seja Mais uma obra Que começou E não terminou, né? Que nem Nem várias obras De fortaleza De fortaleza Passando aqui No posto da Urucutuba American Circo American Circo Eu estou Passando aqui No só site Do Bom Jardim Eita Não sei se é Jogos Sei que estão Soltando fogos No Bom Jardim Sim Vamos falar do Meu motovlog favorito Que é Alisson Motovlog Começou a ir Devagarzinho Como não quer nada Hoje A gente está aí Quase com Dois mil seguidores Família Motovlog Crescendo Graças a Deus Ele está rindo aqui De mim Olha a galera Tu não disse que era Nessa Baitinga Sim Deixa eu falar Por favor Agradecendo Aqui Os Os seguidores Diariamente A gente vem crescendo Então gente A gente vai parar Aqui na sorveteria Obrigada Pela Pela atenção Algumas pessoas Que Deixam os Deslikes Mas faz parte Do crescimento Obrigado Gente Se vocês gostarem Deixe seu joinha Daniele Tchau Tchau Não Tu me perturba Cerrando Valeu Galera Tchau 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 Tchau